O Bop, uma sátira de Braulio Pedroso ao nosso meio ambiente, contra a poluição social. O Bop. Eu fazia uma dupla com Cláudio Cavalcante e tudo que a gente fazia na novela era se empenhar em matar a avó do Cláudio para ganhar uma herança. A avó é a avó, que era Zio Castelo Aberrico fazia. E a gente fazia, deu uma cabeça, teve um dia que a gente resolveu que a gente ia ensabuar a escadaria da casa onde ela morava. Eu achava muito engraçado e era inspirado num pintor amigo do Braulio, um cara que decorava interiores de casas de pessoas ricas. E ele quebrava tudo, fazia tudo em preto e branco. As pessoas adoravam, todas as casas das pessoas mais ou menos endinheiradas do Rio eram preto e branco, tudo em vão livre, era um horror. O Bop era uma novela completamente moderna, escrita pelo Braulio Pedroso e tinha uma proposta interessante. Todo mundo quer conquistar algo melhor na vida, até mesmo o Bop. Eu fazia a Guiomar, uma viúva que ia pedir emprego na cidade. Então, ela era tão insegura e como toda brasileira quer ser loura, ela botava uma peruca loura para pedir emprego na cidade e ela era apaixonada pelo mecânico que era feito pelo Jardel Filho. E puseram os iembinsk de minha mãe. Então, isso aí era uma coisa inusitada. O meu Gregório, o loiro dos Balcãs, sempre tinha moscuros quentes. Foi uma novela bem interessante, uma proposta muito moderna.